Não, vou gostar. Quem ensinou vocês a roubar uma cama? Isso, devagarzinho. Bom trabalho, pessoal. Eu não conseguiria sozinho. Só pode ser brincadeira. Ele sabe nadar? É claro que ele não sabe nadar. Segura firme, meu bolho, eu vou te pegar. Oh, peixinhos, parem essa cama. Oh! 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 Mais um pouco, mais um pouquinho. Oh! Ah! O que foi agora? Ai! Ai!